Já imaginou transformar seu jardim em um paraíso aéreo onde plantas e flores flutuam magicamente pelo espaço? No vídeo de hoje, vamos te mostrar como criar o paisagismo suspenso incrível, capaz de trazer um toque de ueves e sofisticação para qualquer ambiente. E o melhor, vamos te ensinar todos os segredos para fazer isso de maneira simples e prática. Então, se você quer dar um WAMP no seu jardim ou até mesmo no seu apartamento, fique com a gente até o final, porque o conteúdo de hoje está imperdível. O que você quer dar um WAMP no seu jardim? O que você quer dar um WAMP no seu jardim? O que você quer dar um WAMP no seu jardim? O que você quer dar um WAMP no seu jardim? O que você quer dar um WAMP no seu jardim? Por que optar pelo paisagismo suspenso? Você sabia que o paisagismo suspenso é tendência mundial? Isso mesmo, esse estilo de jardinagem, além de ser extremamente bonito, traz benefícios incríveis para o seu espaço. Ele é ideal para quem tem pouco espaço no chão, mas deseja manter o verde por perto. E não estamos falando só de estética não. As plantas suspensas ajudam a purificar o ar, reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Quer um motivo melhor para adotar essas ideias na sua casa? A Together, o tornou-se, 아직 a cidade슬a também dige muito maintenant? Sabe o bugo oponente? A measuredação e a22i, 것 parece que cada um e em paz sigue. Compre um grande seguido. Amém. Carte. Aig bạn disse a minha família. Carte frango agora. Amém. 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 Materiais e dicas essenciais. Agora, você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso na prática? A gente conta. O primeiro passo é escolher os materiais certos. Suportes de macrame, vasos de cerâmica, aramados e até garrafas pet podem ser usados para criar lindos jardins suspensos. O segredo está em ser criativo e sustentável. Outra dica é escolher plantas que se adaptam bem à altura, como samambaias, gibóis e suculentas. Ah, e não se esqueça, a iluminação é fundamental. Posicione suas plantas em locais que recebam luz natural, mas não sejam expostas diretamente ao sol. Amém. 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 na sala ou até mesmo na cozinha. Use ganchos de teto ou barras de suporte para pendurar suas plantas e vá ajustando as alturas para criar um efeito visual dinâmico e elegante. E não tenha medo de experimentar. O paisagismo suspenso é uma arte e o céu é o limite. E aí gostou das dicas? Se você quer ver mais conteúdos como esse, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E me conta nos comentários qual planta você escolheria para o seu jardim suspenso. Até a próxima! Tchau!